E aí, eu sou as sovas e fofos, tudo bom gente linda? E no vídeo de hoje, vim aqui pra mostrar um pouco dos produtos que eu uso no meu cabelo pra deixar meu cabelo bonito, que vocês sempre veem nos vídeos Alguns vídeos eu apareço sempre de coque, às vezes, porque eu ainda não usava essa... Como pode dizer? Esses produtos que eu uso no meu cabelo, pro meu cabelo ficar assim, ó, maravilhoso, entendeu? Então eu vou começar mostrando pra vocês, gente, o shampoo e o condicionador que eu uso pros meus cabelos ficarem assim, lindos e maravilhosos São esses dois aqui, da Salon Line, juro que... Juro, é uma família incrível de produtos, vocês não tem noção É o do Salon Line, esse aqui é o condicionador, gente, ó Condicionador, que é assim, ó S-S-Dedração, condicionador ultra caixas, resultado profissional Aziste de oliva mais de pantom Aí, é o condicionamento nutritivo para desembaraço Cutículas seladas e brilho extremo E é um litro, gente, olha isso Marca a minha cabeça E juro, eu amo demais Esse aqui é o condicionador, gente O shampoo é esse verde aqui, ó Ó, é só essa hidratação Shampoo ultra caixas, resultado profissional Aziste de oliva mais de pantom E aqui, gente, vocês perceberam? Mas no condicionador também tem Que é... Que é escrito aqui, ó Tô podendo É a limpeza nutritiva para caixos macios Saudáveis e com muito brilho E ele é vegano, gente, ó Vegano E aqui, gente, ó Que eu não mostrei no condicionador Que tem o modo de preparo As precauções Compostizos Tipo assim Juro Que Juro Amo demais Aí fala aqui, ó Ultra caixos Que poder Sabe quando seus caixos estão precisando De uma nutrição Poderosa S.O.S. da tradução Ultra caixos Possui uma forma nutritiva Ultra Ultra Como assim? Ultra concentrada O resultado são caixos incríveis Radiantes E saudáveis Por isso, gente, que eu tô Basicamente Amando essa família aqui Agora, depois disso Vamos É que tá aqui a caixa Com os produtos Vamos para os meus ativadores São os meus ativadores de caixos, gente Que são esses aqui, ó São São todos os meus produtinhos Só da Salon Line Aqui, ó São os meus ativadores de caixos E aqui, ó Ativadores de caixos Umidificador Controle de frizz Definição dos caixos Mega hidratação e nutrição Proteção total Fortalecimento de brilho extremo E é mel Mel e óleo de coco Olha, gente Juro Você não tem condição Do cheiro que eles têm Esses aqui São os meus ativadores Gente, olha Veio também, ó Tem um aqui que eu ainda nem usei Que é o mesmo desse aqui Só que esse aqui vem Aqui com esse aqui E esse aqui já veio de pote Tem, gente Esse ultra creme De pentear Que é o creme de pentear Super volumão Gente, olha isso Que incrível Que é aqui, ó Creme para pentear Super volumão Volume nas alturas Definição dos caixos Caxos soltos Hidratação Movimento E leveza Sem enxágue Sem enxágue Então, você lavou seu cabelo Com o seu shampoo e com o suador de salário Depois Você passa esse aqui Que você ainda, tipo assim Não precisa enxaguar É só deixar no cabelo Vai ficar incrível É óleo de semente de melancia Óleo de argã E de pantom E é uso diário Você pode É uso diário E ele é sem sal Se eu não me engano Esses daqui também são sem sal Ui É, são sem sal Aqui, gente, ó Aqui também Eu preciso falar Tem o modo de usar Dica Entendeu? Aí, gente Olha aqui que legal Aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas aqui mostra, tipo assim O tamanho do seu cabelo Tipo assim Você vai ver qual que é o seu cabelo Se ele é ondulado Ele pode ser 2A 3B Ou Não Ele pode ser 2A 2B Ou 2C Se ele for cachado Ele pode ser 3A 3B E 3C Se ele for crespo Ele pode ser o 4A 4B Ou 4C Entendeu? Juro Amo demais E como aqui, tipo assim, ó Tem tudo O passo a passo Pra você fazer E aqui, gente, ó Que é o óleo de melancia O depan Depan Depantenol É o depantenol E o óleo de argã Então E é o filtro UV Tá aqui, ó Vamos para esse outro aqui, ó Ativador de cachos Ele é, ó Ativador de cachos Aqui, eu vou mostrar pra vocês Que lindo, né? Ele é ativador de cachos Ficção máxima Definição Da raiz As pontas Bloqueador De frizz Bilho espelhado Liberado Vegano Proteção UV 2ABC 2ABC 3ABC Ele é Ele é creme, óbvio, né? Ele é uma pastinha Que você Que aí, tipo assim Você passa aqui no seu cabelo Mas, tipo assim Ele fala pra você Tipo assim Que ele dá uma dica Pra você misturar Esse aqui, gente Creme no seu jeito Pra você Que esse aqui, ó Fica até fechadinho Porque o outro Que eu tava usando Aí acabou Aí chegou esse aqui Que é esse aqui, ó Salon Line Cresso Creme para pentear Definição intensa, gente Olha Ele é muito Juro Ele é incrível E aí Você pode misturar Esses dois aqui Que dão resultado Ainda Eita Dá resultado Ainda melhor No seu cabelo Vou falar um pouquinho Mais desse aqui, gente Como eu falei Ele é um creme para pentear Definição intensa Ele pode ser usado Em crianças É Efeito Definição máxima Rende até 30 aplicações, gente Não sei quantas aplicações Eu fiz naquele outro pote Mas acho que deu mais de 30 Sabia? Então, ó Definição e memorização Dos cachos Controle de frizz Hidatação e bilhão intenso Sem enxágua Dermatologicamente testado Ele foi testado E foi aprovado Porque ele não dá nenhum dano No cabelo Ondulados, cachados e crespo Juro, é tudo da família Da Salon Line Agora Tá acabando, gente Tem esse creme de pentear Aqui Que ele é basicamente Da mesma família Só da mesma família Salon Line Mas esses dois aqui, gente São basicamente um conjuntinho Percebe-se que eles têm A mesma tonalização Aqui da parte de baixo Que ele é um creme para pentear Definição natural Movimento Na definição natural Movimento e brilho Verniz Liberado vegano Proteção UV E ele é 400ml E ele é 400ml, gente Depois eu vou falar pra vocês Quantosml de cada um Então basicamente Esses dois aqui São uma família só Aí, gente Tem esse outro aqui Eita, a caixa Vai cair aqui Tem esse outro Creme para pentear Também Só que Ele é definição Intensa Já esse aqui, gente Ele tem a definição Não, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Aqui Ele tem a definição Natural Aqui, ó Definição natural Olha aqui pra minhas unhas Ele é definição natural Já esse aqui, gente Ele é definição Pera aí Ele é definição Intensa Entendeu? Tá quase acabando Meus produtinhos Acho que já acabou Acabou, gente Só que dentro Eu tenho mais Dois condicionadores E mais um shampoo Entendeu? Então basicamente Então vamos lá O meu shampoo E meu condicionador Os dois Tem um litro É o total de dois litros Chique, né, gente? Temos também Os meus ativadores Cada um tem 500ml É o total de Um litro Tem esse aqui Esse outro de pote Que tem 500g Tem o meu Creme para pentear Super volumão Que ele é Um litro também Tem o meu Ativador de cachos Ele é 400ml Esse Creme para pentear Definição intensa Ele é Um quilo Esse creme Para pentear Aqui Outro creme Para pentear Ah não Aqui era Ativador Esse creme Para pentear 400ml Também E por último Esse creme Aqui para pentear Ele é Outro creme Para pentear 400ml Também Gente Então Antes Eu vou dar Um Como posso dizer Mostrar para vocês Tudo certinho Tudo bem Bonitinho Então eu vou pedir Para vocês se inscreverem No canal Ativar o sininho As notificações Para vocês não perderem Para vocês não perderem Mais nenhum vídeo Aqui do canal Então Voltei com tudo Vou trazer Cada vez mais vídeos Para vocês Espero que vocês estejam Gostando Hashtag Juju Voltou E Como posso dizer Estou muito feliz Deu meu Deu tipo assim Esse produtinho Juro melhora Cada vez mais Meus cachos E gente Não é porque Dizem que cabelo Cachado É Dizem Que cabelo Cachado É pior Cabelo liso Mas não é Basta você cuidar Teve uma fase Da minha vida Que juro Minha mãe falava Para mim assim Que eu parecia Que eu ia ficar careca De tipo assim É Que tipo Eu ia perder Meu cabelo De tanto que sai Quando eu penteava Que eu penteava Com muita força E ia sair Muito cabelo Meu Minha mãe falou Que nessa época Eu ia ficar careca Mas hoje em dia Eu cuido mais Do meu cabelo Porque tem gente Que não tem cabelo E queria ter cabelo Eu tenho cabelo E naquela época Eu não soube cuidar Do meu cabelo Até hoje Eu sou um pouco assim Mas eu diminui muito Então gente Quem tem cabelo Cuida dos seus cabelos Porque pode chegar Uma fase Da sua vida Que você pode perder E você vai querer Nossa Aquela época Que eu tinha cabelo Eu só desprezava Meu cabelo Olha agora Tô sem cabelo Tipo É complicado Então cuide mais Ame mais Dos seus cabelos Tá entendendo E gente Essa aqui É a minha família Completa Juro Juro Eu tô amando Olha aqui gente Como eu falei pra vocês Tem todos eles aqui Alguns estão lacrados Ainda Esse aqui tá lacrado Ainda Eita Esse aqui também Tá lacrado Mas basicamente Essa é a minha família Temos aqui O meu shampoo E meu condicionador O meu creme de pentear Meu outro creme de pentear Meu outro creme de pentear Esse aqui ó Creme de pentear Definição intensa Definição intensa também Definição natural Creme para pentear Super volumão Tem aqui atrás Ó gente O meu ativador de cachos Esse aqui também É ativador de cachos Esse aqui também É ativador de cachos Esse aqui é o meu Outro ativador de cachos Também Mas basicamente Essa aqui gente É a minha família Não vivo sem ela Nos meus cabelos Então amo demais Então meus amores Ame mais Cuide mais os cabelos Como eu disse Tem muita gente por aí Sem cabelo Querendo ter cabelo Então um beijão Se inscreva no canal Ative o sininho Para vocês não perder mais nenhum vídeo Um beijão Da Juju E Juju foi E Juju